Mande suas dúvidas pro WhatsApp da Mix. Onze, nove, oito, um, oito, zero, mil. Você está na Mix, o melhor Mix do Brasil. Baú da Mix. A Mix abre o baú e traz pra você as músicas clássicas do passado. Baú da Mix. De domingo a quinta, às seis da manhã e às onze da noite. E sextas e sábados, às seis da manhã, aqui na Mix. Ela é um filme de ação, com vários finais. Ela é política aplicada e conversas banais. Se ela tiver muito afim, seja perspicaz. Ela nunca vai deixar claro, então entenda os sinais. É o paraíso, suas turvas são cartões postais. Não tem juízo, ou se já teve, hoje não tem mais. Ela é um barco mais bolado, que a portou no seu cais. As outras falam, falam, ela chega e faz. Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais. Ela dança, dança, dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de vinte anos atrás. Não quer cinco minutos no seu banco de trás. Só quer um jeans rasgado e uns quarenta reais. Ela é uma letra do Gaetano, com flow do Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Notícias boas pra se ler nos jornais. Amores reais, amizades leais. Ela entende de flores, ama os animais. Coisa simples pra ela, são as coisas principais. Ser encantada, ela prefere os originais. Conheceu caras legais, mas nunca sensacionais. Ela não é as suas negas, rapaz. Pagar bebida é fácil, difícil apresentar pros pais. Ela vai te enlouquecer pra ver do que é capaz. Vai fazer você sentir inveja de outros casais. E você vai ver que as outras eram todas iguais. Vai querer comprar um sítio lá em Minas Gerais. Essa mina é uma daquelas fenomenais. Vitamina é proteína e sais minerais. Ela é a vida após a vida, é despedida pros seus dias mais normais. Pra que mais? Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais. Ela dança, dança, dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de vinte anos atrás. Não quer cinco minutos no seu banco de trás. Só quer um jeans rasgado e uns quarenta reais. Ela é uma letra do Caetano com o flow do Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Tchau. 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 O melhor mix do Brasil Supermix 40 minutos de música Supermix Mix são 10 e 4, bom dia Tá começando mais uma edição do Supermix Hoje dia 7, vamos nessa Você tá afim de ganhar um home theater da Mundial O resultado vai rolar no final do mês Como você faz? Pra concorrer, você vai mandar nome completo A sua cidade mais o seu telefone Pode ser pelo WhatsApp da Mix ou então com a hashtag Prêmio do mês na Mix 40 minutos de música Supermix E aí Tchau, tchau. 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 pra somar ouvi dizer que existe paraíso na terra que coisas que eu nunca entendi coisas que eu nunca entendi só ouvi dizer que quando arrepia já era coisas que eu só entendi quando eu te conheci ouvi dizer que existe paraíso na terra e coisas que eu nunca entendi coisas que eu nunca entendi só ouvi dizer que quando arrepia já era coisas que eu só entendi quando eu te conheci super mix super mix we get here almost every night when that moon is big and bright it's a super natural delight everybody's dancing in the moonlight dancing in the moonlight everybody's dancing in the moonlight everybody's feeling warm and bright it's such a fine natural sight everybody's dancing in the moonlight everybody's dancing in the moonlight themselves die they Hilary baked People's dancing in the moonlight everybody's seem warm and bright everybody's dancing in the moonlight I'm so far from all things 남as noticing squint andremlin everybody's dancing in the moonlight Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 She don't drive the whip unless the roof falls Only want a car when the cash out Only take the pick when it helps out She from Malibu, Malibu If you ain't got a foreign, then she laugh at you Malibu, Malibu Spending daddy's money with her attitude Roxanne, Roxanne, Roxanne All she wanna do is party all night, all day Roxanne, Roxanne Never gonna love me, but it's alright She think I'm an asshole, she think I'm a player She keep running back, though, only cause I pay her Roxanne, Roxanne All she wanna do is party all night In LA, yeah, got no breaks, yeah Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah See the chain, yeah, it's her late, yeah Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah Straight and no blue, on the coast, ooh Shawty only like coke, ain't it Whole Foods Yeah, snapping all up on the grandparent, going crazy Now she wanna fuck me in the foreign, going A's Off in Malibu, Malibu If you ain't got a foreign, then she laugh at you Malibu, Malibu Spending daddy's money with her attitude Roxanne, Roxanne All she wanna do is party all night Roxanne Never gonna love me, but it's alright She think I'm an asshole, she think I'm a player She keep running back, though, only cause I pay her Roxanne, Roxanne All she wanna do is party all night O melhor mix do Brasil Mix Baby, baby When we first met I never felt something so strong You were like my lover And my best friend All wrapped in a wand With a ribbon on it And all of a sudden We went there I didn't know how to follow It's like a shop that's running around And now I'm haunted I feel so empty and hollow And I never give myself to another The way I get it is Don't even recognize the way you wouldn't give it to me Gonna take a miracle to bring me back And you're the one to blame And now I feel like, oh You're the reason why I'm thinking I don't wanna smoke on your cigarettes alone I guess that's what I get for what you're thinking I should've never let your enemies go Next time you wanna go on and leave I should've just thought you don't wanna do it Do it Cause now I'm using like I believe It's like a check in your free hair Cause baby you're my disease Cause I got a check in your free hair Cause baby you're my disease I got a check in your free hair Cause baby you're my disease I got a check in your free hair Cause baby you're my disease Damn, ain't that crazy when your love smell You'd do anything for the one you love E aí 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A little bit older A black leather jacket A bad reputation Insatiable habits He was onto me One look and I couldn't breathe I said if he kissed me I might let it happen I swear on my life That I've been a good girl Tonight I don't wanna be her They say he likes a good time He comes alive at midnight My mama doesn't trust him He's only here for one thing Look, I'm the type to make a turn on the daddy The baby, make her forget what she learned from her daddy I don't be trippin' on this shawty I let her do whatever she please I don't be kissin' on this shawty She don't be kissin' on me either She came with you and left with me I went up a point, let's call it even Don't like the car, she ain't gonna end up Buyin' her new payment That girl know what she want She make me take it off She see me She say I make her wet Whenever my face pop up on TV I had to say no disrespect Gotta do it safer You can keep it Pop star I'm fresh about the trap And I'm going fever She know I'm gonna call away She can drop a pen And I come meet her Stand next to me You gon' end up catchin' a fever I'm hot I swear on my life that I've been a good girl Good girl Good girl Good girl July, I don't wanna be married But today he likes a good time But hey, 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 hey He comes alive at midnight And he comes alive at midnight Every night My mama doesn't trust him He's only here for one thing, but It's just you baby I'm gonna never leave My, oh my My, oh my My, oh my I say he likes a good time He comes alive at midnight Tchau, tchau. O melhor mix do Brasil. Tchau, tchau. 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 O melhor mix do Brasil. Mix. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 O melhor mix do Brasil. Mix. Pena de quem acreditou. Se a gente existe, ainda existe o amor. Então eu te quero muito bem. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Um dia me disseram que a razão vence o coração. Que não vale arriscar uma nova paixão. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem medo. O amor é um segredo que falta a gente entender. O amor é um segredo que falta a gente entender. Mix faltando um minuto para as onze. Vitor Clay, o amor é um segredo. E já, já, a gente mata as saudades do ano de noventa e oito. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. Vai, solta a sua voz no Cover Mix. E desta vez quem vai te desafiar é ele. É o Di Ferreiro. Ei, você que está aí na Mix. Eu quero te ouvir cantando a minha música nova com a Isa. Onde a gente chegou. Eu vou ficar de olho e se você mandar bem, seu cover pode tocar aqui na Mix. Então vai, agora é contigo. Ouviu, né? Então faz seu vídeo cantando Onde a Gente Chegou. O novo som do Di Ferreiro com a Isa. E posta nas redes sociais com a hashtag Di Ferreiro no Cover Mix. Mas capricha, porque é o Di Ferreiro que vai escolher. O resultado sai no dia dezesseis de outubro durante a programação da Mix. Já pensou ouvir o seu cover tocando pra todo o Brasil? Então não vacila, porque se ouvir cantando no rádio, é só na Mix. Mais uma promoção do melhor mix do Brasil. Mais uma promoção do Di Ferreiro que vai escolher. Mais uma promoção do Di Ferreiro. Mais uma promoção do Di Ferreiro que vai escolher. E aí Mais uma promoção do Di Ferreiro que vai escolher. O 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 Di Ferreiro que vai escolher. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 O melhor mix do Brasil. Chegou a hora de ouvir os maiores sucessos da história da mix. Agora, três das mais pedidas em noventa e oito. Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora, disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora, jabra a saia da sua mãe e deixa meu colchão. Ela é pró na arte de pentelhar e azia, é campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. A doida tá me beijando a horas, disse que se fossem eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão, meu filho aguenta. Quem mandou você gostar dessa mulher de fazes? Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Era tudo o que eu queria, estrela da sorte. Quando a noite ela surgia, meu bem você cresceu. Meu namoro é na folhinha. Mulher de fazes! Quando o fermento põe as bombas, qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol. Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e arde. Eu acendi. Até sem luz dá pra te enxergar o lençol, fazendo um coco blue. É pena, eu sei, amanhã já vai me ar se aguente. Que lá, bicho, buquete? Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Era tudo o que eu queria, estrela da sorte. Quando a noite ela surgia, meu bem você cresceu. Meu namoro é na folhinha. Mulher de fazes! Três das mais pedidas em noventa e oito. NYX And I give up forever to touch you Cause I know that you feel me somehow You're the closest to heaven that I'll ever be And I don't wanna go home right now And all I could taste is this moment And all I could breathe is your light And sooner or later it's over I just don't wanna miss you And I don't want the world to see me Cause I don't think that they'd understand When everything's made to be broken I just want you to know who I am And you can't fight the tears that ain't coming And you can't fight the tears that ain't coming Or the moment of truth in your lies When everything feels like the movies When everything feels like the movies Yeah, you bleed just to know you're alive And I don't want the world to see me Cause I don't think that they'd understand When everything's made to be broken I just want you to know who I am I don't know who I am No I don't think that they'd understand I don't think that they're alive A CIDADE NO BRASIL 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 O melhor mix do Brasil Felt my hands were shaking Cause you looked so beautiful I remember when you kissed me I knew you were the one All my hands were shaking When you played my favorite song I don't know why But every time I look into your eyes I see a thousand fallen shooting stars And yes, I love you I can't believe that every night you're by my side Promise I'll stay here Till the morning And pick you up When you're falling When the rain gets rough When you've had enough I'll just sweep you off your feet And fix you with my love My only one My only one Tell me how you do it I can barely breathe with the smile you get You got the best of me And all I really want is to give you all of me Tell me how you do it Tell me how you do it How you bring me back You bring me back to life Then make my heart beat stop I can't take it I don't know why But every time I look into your eyes I see a thousand fallen shooting stars And yes, I love you I can't believe that every night you're by my side I'm going to take care of you I'm going to take care of you I'm going to take care of you In a tempestad And even if there are a thousand reasons to renunciar Promise I'll stay here Till the morning And pick you up When you're falling When the rain gets rough When you've had enough I'll just leave you off your feet And fix you with my love My only one There's no one else My only one There's no one else You are my only one It's just there's no one else My only one My only one O melhor mix do Brasil Mix Beautiful girls All over the world I could be chasing But my time would be wasted They got nothing on you Baby Nothing on you Nothing on you I know you feel where I'm coming from Regardless of the things in my past that I've done Most of it really was for the hell of the fun On a carousel so around I spun With no direction Just trying to get some Trying to chase skirts Living in the summer sun And so I lost more than I had ever won And honestly I ended up with none There's so much nonsense There's no my conscience I'm thinking maybe I should get it out And I don't want to sound redundant But I was wondering If there was something that you want to know But never mind that We should let it go We should let it go So you don't want to be a TV episode TV episode And all the bad thoughts Just let it go 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 Beautiful girls All over the world I could be chasing But my time would be wasted They got nothing on you Nothing on you Baby Nothing on you Nothing on you Baby Nothing on you 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 Baby Nothing on you Hands down There will never be another one I've been around And I've never seen another one Because your style Ain't really got nothing on And you are When you ain't got nothing on Baby You the whole package Plus you pay your taxes And you keep it real While the mothers stay plastic You're my wonder woman Call me Mr. Fantastic Stop Beautiful girls All over the world I could be chasing But my time would be wasted They got nothing on you 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 They might say hi And I might say hey But you shouldn't worry About what they say Cause they got nothing on you 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 Everywhere I go I'm always hearing your name And no matter where I'm at Girl you make me wanna sing Whether a bus or a plane Or a car or a train No other girl No other girls in my brain And you don't wanna be Beautiful girls Yeah All over the world All over the world All over the world I could be chasing Tchau. 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 Oi, eu gostaria de saber a diferença de marketing multinível para a pirâmide financeira, porque existem muitas famílias que vivem de multinível e as pessoas confundem com pirâmide financeira. Mix. Na verdade, existe uma grande diferença em relação à estruturação, mas em ambas a pirâmide pode estar escondida. Ó, quer uma dica? Um, dois, três, quatro, cinco por cento ao mês? Não existe. Não caia nessa, tá bom? Gostou? Manda você também um áudio aqui para a Rádio Mix. Um beijo. Você ouviu o Papo Mix? Mande suas dúvidas para o WhatsApp da Mix. Onze, nove, oito, um, oito, zero, mil. Rádio Mix. Você está na Mix, o melhor Mix do Brasil. Rádio Mix. Mix. Ela nem ligou para o patrão, deixou o velho na mão e foi para a rua esparecer, buscar uma solução para os problemas que ela tinha. Deu um giro na cidade quando decidiu me ver. Bateu no meu portão com lágrimas no rosto, quase que eu sinto gosto quando eu lembro dela assim. Me abraçou apertado, num gesto desesperado. Saudade mútua, ela se entregou pra mim. E disse que não tá bem. Fez meu olho brilhar dizendo que tá tenso em casa e que os problemas tão demais. Capaz de se jogar no mundão, sem noção nenhuma do que pensa ou faz. Eu te sinto tão, meu bem. Você sabe que eu sempre te quis, que bom que veio me procurar. Que segue zabafá, fica à vontade. Mas com toda essa saudade, eu nem vou te deixar falar. Mulher, você sabe que eu vou te dizer. Seu problema a gente tem que resolver. Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Porque hoje eu vou te fazer. Mulher, você sabe que eu vou te dizer. Seu problema a gente tem que resolver. Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Porque hoje eu vou te fazer mulher. Ela levanta antes de mim, capricha na maquiagem só pra me agradar. Menina, sina da minha vida é ver que a minha mina é linda. Quando a gente vai dormir ainda é quando acordar. Ela é um poço de qualidade e defeito. E cada jeito dela é uma emoção. Toda mulher causa um efeito que esconde que seu corpo perfeito. É só um convite pro que ela tem no coração. E ela disse que não tá bem. Fez meu olho brilhar dizendo que tá tenso em casa. E os problemas tão demais. Capaz de se jogar no mundão. Sem noção nenhuma do que pensa ou faz. Eu disse que não, meu bem. Você sabe que eu sempre te quis. Que bom que veio me procurar. Fica e segue, sabe a far. Fica à vontade. Mas com toda essa saudade, eu nem vou te deixar falar. Mulher, você sabe que eu vou te dizer. Seus problemas a gente tem que resolver. Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Porque hoje eu vou te fazer. Mulher, você sabe que eu vou te dizer. Seus problemas a gente tem que resolver. Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Deixa pra amanhã. Porque hoje eu vou te fazer. Mulher. I said, remember this moment In the back of my mind The time we stood with our shaking hands The crowds and stands went wild We were the kings and the queens And they read off our names The night you danced like you knew Our lives would never be the same You held your head like a hero You held your head like a hero On a history book page It was the end of a decade But the start of an age Long live the walls we crash through While the kingdom lights shine Just the me and you I will scream Long live all the magic we made And bring all the pretenders One day We will be remembered I said, remember this feeling I passed the pictures around Of all the years that we stood there On the sidelines Wishing for right now And the cynics were outraged Screaming, this is absurd Cause for a moment A band of thieves And ripped up jeans Got to rule the world Long live all the mountains We mend I had the time of my life Fighting dragons with you And long, long live Face on your face And bring all the pretenders Just one day You will be remembered Mix Mix How to mix O melhor mix do Brasil When your legs don't work Like they used to before And I can't sweep you off Of your feet Will your mouth still remember The taste of my love Will your eyes still smile From your cheeks Darling, I will be loving you Till we're 70 And baby, my heart Could still fall as hard as 23 I'm thinking about how people fall in love In mysterious ways Maybe just the touch of a hand Well, me, I fall in love With you every single day And I just wanna tell you I am So honey, now Take me into your loving arms Kiss me under the light Of a thousand stars And place your head On my feet and heart I'm thinking out loud Maybe we found love Right where we are When my hair's all but gone And my memory fades And the crowds don't remember my name When my hands don't play The strings the same way I know you will still love me the same Cause honey, your soul could never grow Oh, it's evergreen Baby, your smile's forever in my mind In memory I'm thinking about how people fall in love In mysterious ways Maybe it's all part of a plan I'll just keep on making the same mistakes Hoping that you'll understand Baby, now Take me into your loving arms Kiss me under the light Of a thousand stars Oh, darling Place your head On my feet and heart I'm thinking out loud Maybe we found love Right where we are Maybe we found love Right where we are Right where we are Right where we are O melhor mix do Brasil Mix They say, oh my God I see the way you shine Take your hand, my dear And bless them both in mine You know you stopped me dead While I was passing by And now I beg to see you dance Just one more time Ooh, I see you, see you, see you every time And on my eyes I, 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 I like your sound Ooh, you make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance Just one more time So they say, dance for me, dance for me, dance for me Ooh, ooh I never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me And when you're done, I'll make you do it all again I said, oh my God, I see you walking by Take my hands, my teeth, and look me in my eyes Just like a monkey, I've been dancing my whole life But you just beg to see me dance Just one more time Ooh, I see you, see you, see you every time And on my eyes, I, I, I like your style Ooh, you make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance Just one more time So they say, dance for me, dance for me, dance for me Ooh, ooh I never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me And when you're done, I'll make you do it all again They say, dance for me, dance for me, dance for me Oh, 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 oh I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me And when you're done, I'll make you do it all again Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh 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 They say, dance for me, dance for me, dance for me Oh I never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me, move for me Hey And when you're done, I'll make you do it all again Hey They say, dance for me, dance for me, dance for me Oh, 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 oh I never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me Hey And when you're done, I'll make you do it all again I thought Me 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 Yeah A new disease in my town called idiotic Every pretty lady in my city got it point blank, periodic E aí 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 Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas E aí E aí E aí E assim E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Don't start caring about me now I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me dancing with somebody If you wanna believe that anything could stop me Don't come out, don't come out Don't start caring about me now Walk away, you know how Don't start caring about me now Don't come out, don't start caring about me now Walk away, walk away Don't come out, don't come out Don't come out, don't start caring about me now Walk away, walk away How'd you make me make me Satsune day morning, jumped out of bed And put on my best suit Got in my car, raced like a jet All the way to you Knocked on your door with heart in my head To ask you a question Cause I know that you're an old-fashioned man Can I have you dotted for the rest of my life? Say yes, say yes Cause I need you to know You say I'll never get your blessing Till the day I die So love my friend But the answer is no Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway Marry that girl Marry you anyway Marry that girl Yeah, no matter what you say Marry that girl And we'll be your family Why you gotta be so rude? I hate to do this You leave no choice Can't live without her Love me or hate me We will be boys Standing at that altar Or we will run away To another guy To tell you no You know she's in love with me She will go everywhere I go Can I have you dotted for the rest of my life? Say yes, say yes Cause I need you to know You say I'll never get your blessing Till the day I die Duffel up my friend Cause the answer's still no Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway Marry that girl Marry you anyway Marry that girl No matter what you say Marry that girl And we'll be your family Why you gotta be so rude? Ooh 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 Can I have you dotted for the rest of my life? Say yes, say yes Cause I need you to know You say I'll never get your blessing till the day I die Tough luck my friend But no still means no Ooh Why you gotta be so rude? Ooh 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 I'm gonna marry you anyway Marry that girl Marry her anyway Marry that girl Marry that girl No matter what you say Marry that girl And we'll be your family Yeah Ooh Why you gotta be so Why you gotta be so Why you gotta be so Mix faltando 7 pro meio dia Magic Ruby tem mais Mix Mix Hey, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois, agora é só você e eu Só viajar Quem pega o passaporte Você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera E seu contato é uma novela O que é nossa luz E se cortarem a luz A gente vai jantar à luz de velas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs E quando os boletos vêm ficamos sem o puto Mas se a gente tem amor a gente tá no lucro Um pagodinho pra esquecer Ouvindo SPC Um funk e eu e você Um dog e rir do suco Você é a coisa mais perfeita Feita nesse mundo É complicado e perfeitinho Tipo Raimundos É assim Dias de luta E dias de glória Só os loucos sabem O que a gente faz em um segundo Nosso amor ninguém supera E seu contato é uma novela O que é nossa luz E se cortarem a luz A gente vai jantar à luz de velas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Sonho com você Sonho com você Mix e o som da Liza Meu talismã Faltando quatro pro meio-dia Já já o Top Mix Você está na Mix O melhor Mix do Brasil Rádio Mix A minha flor E vai se sentar E vai por minha mente que tá Yeah E meu coração está llena Mostra sentir a diferença Tá bom até a minha nghĩa 7 horas Sonho com que tá feeling Ben Tola a minha mente Tá bom só tá parecendo Tá bom até a minha nghĩa XX Sonho com que tá feeling Ben Tola com que te sess ую Quero ter você Que E a botar me dream Baby say, baby say Baby guarda amor a tu lo miti E ele é Não me dão pra amor suficiente Ah, baby, say ooh Mami, tá bota a mim, dream girl Tá bota a parecer, yeah Mami, tá bota a mim, yeah Bota só com a estafil, oh Com a estafil, say Da bota a bota a mim, que E a bota a mim, dream girl E ele A f1 A f1 A f1 Casa e White A f1 A f2 O melhor mix do Brasil Quando você chegou Já tinha muita gente por lá A vida dando um trabalhão pra organizar O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um bem, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo, não Tem mais gente no meu coração A mãe tá num cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um bem, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo, não Tem mais gente no meu coração A mãe tá num cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça O melhor mix do Brasil Mix O melhor mix do Brasil 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 Can't nobody throw shade on your name in these streets Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast You make it easy to choose You got a mean touch, you can't refuse No, I can't refuse it Picture perfect, you don't need no filter Gorgeous, make them drop dead, you a killer Shower you with all my attention Yeah, these are my only intentions Stay in the kitchen, cook enough Got your own bread Heart full of equity, you're an asset Make sure that you don't need no mentions Yeah, these are my only intentions Already passed, you don't need no approval Good everywhere, don't worry about no refusal Second to none, you got the upper hand now Don't need a sponsor, no, you're the brand now You're my rock, my Colorado Got that ring, just like Toronto Love you now, let them out tomorrow That's how I feel Act like you know that you are Picture perfect, you don't need no filter Gorgeous, make them drop dead, you a killer Shower you with all my attention Yeah, these are my only intentions Stay in the kitchen cooking up, got your own bread Heart full of equity, you're an asset Make sure that you don't need no mentions Make sure that you don't need no mentions Yeah, these are my only intentions No cap, no pretending, you don't need mentions Got them singles, they don't wanna be independent Tell them to mind your business, we in our feelings It's 50-50% attention, we need commitment We gotta both admit it, it's funny we both listen It's a blessing, cause we both get it You're the best thing, and I don't need a witness I'ma find me a ring and pray it's perfect, fit it Picture perfect, you don't need no filter Gorgeous, make them drop dead, you a killer Shower you with all my attention Yeah, these are my only intentions Stay in the kitchen cooking up, got your own bread Heart full of equity, you're an asset Make sure that you don't need no mentions Yeah, these are my only intentions Making intentions, that's all I plan to do